Música Vocês acabaram de ver os caras mais bonitos de São Caetano, é... A alta com Jack, Brian e Paulo Brian Uma banda preferida Uma banda preferida São muitas São várias Música Jack Leone que já foi campeão automobilístico Música Que já foi celebridade no filme Guerra nas Estrelas Que já fez o papel do linguiça lá do cachorro quente Só aqui em Ribeiro Lanche você encontra o melhor cachorro quente de São Caetano, uma delícia Principalmente com mostarda e maionese Diga um desenho animado que você mais gosta Os Cipsos É mesmo, é? Um nome de um ou vários super-heróis que você mais admira É o The Flash Jack Leone É... Primeiramente É verdade que você já chegou a ter poderes sobrenaturais? Já Tá parecendo cabelo Esse é o poder do telecinêptico Aaaaaaah Ponte Cássia Música Até eu ser convidado para uma igreja Segura a minha mão, Jesus Zé Se você me deixar eu vou cair, eu vou cair, eu segura a minha... Mas que porra é essa? É uma cor preferida Cor preferida é um azul bem azulado Uma frase Mãe, eu quero comer O quê? Como? Bem, é... Você que é uma figura enigmática Né? Um grande artista Que nós sabemos Toda São Caetano É... Já sabe quem você é Por causa da sua fama Porque um dia você queria ser famoso E realmente Você conseguiu aqui dentro da nossa região É... É... Eu vou fazer uma pergunta para você E eu gostaria que você me respondesse com a maior sinceridade Pô, tá sem rodeio Vamos lá Qual é o sentido da filosofia socrática? Já avisei que vai dar merda isso Que a vida Foi feita para se viver Temos alguns depoimentos reais De pessoas Que gostariam De mandar um recado para você Jack Leone Então Preste atenção nesses depoimentos Aqui é o seu Seu Florêncio Da Zé Ramos Eu gostaria de dizer Ao meu amigo Governador Jack Leone Que Ele apareça aqui De vez em quando Para nos fazer uma visita A gente vai comprar nada não Eu não deixo ninguém mexer com você não Jack O véio aqui é véio Mas não tá morto não Eu me garanto O Jack é um rapaz merecedor Eu voltei nele para que ele tenha uma vida melhor Porque eu me lembrei Passando por passando Eu não vou deixar de ver aí a história desse rapaz De Jack Cara, eu me emocionei Fiquei pegar mais leve com ele Tá ligado Tá começando agora É gente boa É gente da gente Já tem ele pegando muitas vezes Deixo aqui Para esse caso É uma pessoa que merece Deus o abençoou E eu espero que Vocês estejam o apoiando Ele é um caralho também Dizer que Qualquer coisa Aí aparecer uma vaga de segurança Eu tô dentro Porque a crise Pro emprego tá foda Mas eu gostaria também De agradecer A Compesa A Prefeitura Por ter mandado caminhões Pico pra nossa localidade Que a gente tá prestes Olá galerinha Aqui é o Irochi Tamaguchi Da Raio do São Caetano Do amanhã Estamos aqui hoje Com a Princesa Samara E também dizer que Logo logo As coisas vão melhorar E São Caetano São Caetano do amanhã Aqui só tem as melhores notícias O homem vai trabalhar Os vereadores vão trabalhar Todos vão trabalhar Em Benefício Da Nossa Cidade Para acabar com essa crise Tchau pessoal Tanto faz O Jack vem né Vou morar com 10 meses Ficar 10 segundos Vou botar 10 meses Ficar em cima Ô Jack Ô povo Você Jack é o homem Da gente É É o Como é que se chama Quer ver Peraí Deixa eu me lembrar Como é Que ganhou Como é Oi meu filho Oi Eu fiquei sabendo Que você ganhou Graças a Deus Oi Não esqueça aqui Do pessoal aqui não Viu Aqui é Zuleide E Eu queria Depois que a gente Tomasse um cafezinho Viu Que é muito bom Pequenininho Aqui Viu Esqueça da gente não Viu A gente A gente ama muito Viu Tchau Beijo É isso aí galera Valeu por mais um vídeo Aqui na presença De Jack Leone Um vídeo bem diferente Bem descontraído Bem irreverente Com esse grande humorista É Grande artista Que é a réplica todinha De Jim Carrey Sim E não deixem de se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Valeu E é isso aí Dá um joinha Dá um like Fica Tô indo nessa Valeu pessoal E fui Amo vocês Eu também